Jim Mattis chegou ao Afeganistão nesta sexta-feira para uma visita surpresa. O secretário de Estado americano chegou a Cabul, onde vai se reunir com o presidente Ashraf Ghani e com o novo comandante das forças americanas e da OTAN. Os Estados Unidos têm hoje 14 mil militares estacionados no Afeganistão, que garantem o grosso da missão da OTAN para apoiar e formar as forças de segurança afegãs. A segunda visita de Mattis ao Afeganistão em meses acontece em um momento delicado da guerra em que o país está mergulhado há 17 anos. Nem as forças afegãs nem americanas conseguiram grandes avanços na luta contra os talibãs, o maior grupo insurgente no país. Um cessar-fogo foi acordado em junho, mas a onda recente de atentados diminuiu a esperança de que os combates acabem.